Vem nesse galo, como é que tá a Rocinha? Rocinha é um paraíso, onde tem muitas mulheres, e o Vidigal? Vidigal é um morro de lazer, de frente ao mar, quem sobe não quer mais descer Então vamo lá! Vai, 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 vem, 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 vem dança no Vidigal, dança na roça também Vai, 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 vem, 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 vem dança no Vidigal, dança na roça também Deixa comigo o Vidigal, é um morro de valor, é uma favela que o Papa batizou Comunidade humilde, é um morro muito choque, é lá que mora, o MC mascote A Rocinha é uma comunidade linda, é maior favela da América Latina Se liga, sangue bom, presta atenção no que eu te falo É lá que mora, o tal do MC galo Vai, 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 vem, 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 vem dança no Vidigal, dança na roça também Vai, 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 vem, 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 vem dança no Vidigal, dança na roça também Se liga amigo, não me nega mal Agora eu vou falar, as aras do Vidigal Subindo a escola, vai parar no barracão Subindo sempre tem, você para no cantão Passa a rua três, tua nova orelhão Logo mais em cima, tem associação Tem que continuar, subindo no sapatinho Se de repente lombra, você corta o caminho Vai, 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 vem, 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 vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também Vai, 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 vem, vem, vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também Olha meu amigo, eu não vou perder a linha Agora eu vou falar, é das aras da Rocinha Vem a rua um, a rua dois, a rua três E também a rua quatro, não se esquece de vocês Cachofa, Pocinho e Lá Verde, Terreirão Cidade Nova, Curvador, S Fundação Vem a Via Ape, a Paula Brito e o Boia Viro Opa, surgiu o Valão, sempre tem que ir primeiro Vai, 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 vem, vem, vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também Vai, 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 vem, vem, vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também O Vitigal é um murro de valor É uma favela que o papá batizou Comunidade humilde é um murro muito choque Ela que mora, o MC mascote A Rocinha é uma comunidade linda É a maior favela da América Latina Se liga, sangue bom, presta atenção no que eu te falo Ela que mora, o tal do MC galo Vai, 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 vem, vem, vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também Vai, 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 vem, vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quem dança no Vidigal, dança na roça também Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem dançar no Vidiga, dançar na roça também